Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nessa manhã de sábado a gente vai tratar um assunto importante que é o assunto do mês, que é o novembro azul, a importância do novembro azul no combate ao câncer da próstata. E para tratar desse assunto eu convidei o doutor José Carlos Mesquita, urologista renomado aqui em São José do Rio Preto e em todo o Brasil. Doutor José Carlos Mesquita, muito bom dia, é uma grata satisfação recebê-lo aqui no SBT. Muito bom dia, muito obrigado aí pelo convite, para a gente poder divulgar o nosso Hospital de Base que tem esse compromisso de saúde com a nossa região e para mim é um orgulho estar aqui com vocês. E o Hospital de Base, doutor, a gente está se tornando aí já um parceiro do Hospital de Base Mas que a gente, graças aí à imprensa, aos assessores de imprensa do HB, a gente pôde divulgar a doação de órgãos, a questão dos rins, a importância do dia do rim e agora chegou a vez da sua especialidade que é o urologia, né doutor? É verdade. Para mim é um orgulho, acho que basicamente... Está à frente do HB, né? Eu nasci aí quase, basicamente, né? Cheguei aí, eu tinha 17 anos. Ah, é? E estou aí agora já com os meus 67, então são 50 anos dentro de uma instituição. 50 anos de Hospital de Base, doutor? Dentro da minha escola, a minha formação, a minha especialização e acabei ficando. Então, para mim é um orgulho muito grande estar aí. Eu acho que eu vi o Hospital de Base crescer. E como cresceu, né doutor? E como cresceu. Que estrutura, assim, de saúde fantástica, referência no Brasil? Referência e com respeito. Trata o paciente com respeito. E à medida que ele cresceu, o que eu sinto é isso. É que melhorou o respeito que ele tem com o doente e o cuidado que ele tem. Então, isso é muito bom. A gente vê isso no Brasil. Vê que ainda existem instituições que se preocupam com aqueles que são menos favorecidos. E hoje, também, a gente tem a ala de pacientes que são conveniados, que são pacientes que são, acredito, que são muito bem recebidos. Do convênio do Hospital de Base? Do convênio e... Quer dizer, o Hospital de Base atende o paciente do SUS, que é aquele que é menos favorecido, vamos dizer assim, mas que atende com todo o respeito e com todo o trabalho que é fantástico, que eu conheço. E também tem a parte do convênio, né doutor? É verdade. Doutor, eu quero só... Eu sei que o meu diretor vai falar, pô, mas mais um professor. Doutor, foi meu professor na época de cursinho. Doutor, ele deu aula, tem um... Nossa, é um orgulho receber aqui. E ainda lembrar das aulas do cursinho que o doutor ministrava lá. Parou de dar aula, professor? Nunca parei. Nunca parou? Desde essa época que eu era estudante, sou professor até hoje. Você vê que eu vou aposentar, vou morrer professor. Que bacana reencontrar mais um professor aqui nesse programa do SBT. Doutor, Novembro Azul. Qual a importância do Novembro Azul? Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que agradecer a todos vocês da imprensa. Essa oportunidade que vocês nos dão da gente poder divulgar. Porque câncer de próstata é o tumor mais frequente no homem. É o que mais afeta o homem. É o que mais afeta o homem. E é bom quebrar os tabus. Eu sinto isso na minha história de vida. À medida que o tempo foi passando, as pessoas foram perdendo o medo de fazer o exame. E entendendo uma coisa que eu acho que é fundamental. Que é importante você ir ao médico para não ficar doente. Diferente da minha época, que já tem uma época que a gente ia doente ao médico. É, ficava. Não é nada, isso não é nada, isso não é nada. E esse preconceito sobre câncer, que nem se podia falar essa palavra dentro das casas. Ah, o preconceito que o senhor está dizendo, o medo é do câncer. Não é do tipo do exame. E também do exame. Mas, doutor, essa questão do exame aí, do toque, né? É o toque, é o tal da dedada, vamos dizer assim, para deixar claro. É necessário isso aí, doutor? Porque o homem vai na lua, o homem vai em todo lugar e precisa fazer um exame assim, não tem outro jeito. É, eu acho que isso é uma coisa que sempre me perguntam. É. Talvez um dia mude essa resposta. Porque à medida que a tecnologia melhora, as coisas vão mudando. Mas eu acho que a gente precisa ainda acreditar no médico que levanta da cadeira e que examina o doente. Entendi. Isso é fundamental. É claro que a incidência de câncer de próstata tendo PSA normal é muito baixa. O PSA é o exame que se faz para medir. É, o PSA é interessante. O PSA é um marcador tumoral. Ele é como se fosse um alarme que você coloca na sua casa. Todas as vezes que ele altera, você vai lá e vê se tem um ladrão. Então, quando o PSA altera, você investiga um tumor. Mas nem sempre ele alterado significa um tumor. Várias situações poderiam alterar um PSA. Por exemplo, uma infecção na próstata, um exame endoscópico de reto. Então, são coisas que a pessoa se submete que acaba alterando. Exatamente. Que não representa, daí a importância do toque. É, a importância e também é importante a maneira com que é colhido o PSA. Nessas campanhas, quando a gente está visitando as cidades, a gente sempre deixa orientado que é importante não ter atividade sexual no dia anterior à coleta do exame, não fazer muito exercício de monta. De bicicleta, cavalo. De bicicleta, cavalo. Mesmo motocicleta. Moto, tudo isso. Então, a gente... Porque isso altera o resultado. Pode alterar o resultado. Aí, se altera, pode alterar. Então, a recomendação é que quem vai fazer o exame de PSA... Que tenha, pelo menos, esse cuidado. Agora, o exame do toque já é imediato. Não depende de nada disso. É. É muito triste você descobrir um câncer com toque. Porque quando você descobre um exame com toque, é porque a doença, em geral, já é um pouco mais avançada. Ah, quando descobre pelo toque, é que a coisa já está desandada. É, porque você já tem... está sentindo um nódulo, né? Hoje, a tecnologia de exame é muito melhor. Os exames... A ressonância magnética da próstata, que se chama ressonância multiparamétrica, ajudou muito a nossa... a precisão da biópsia. Porque ela é um exame que detecta melhor aonde está o nódulo suspeito. Doutor, o senhor falou de campanha. O hospital de base está promovendo agora, em novembro, campanha. Já esteve em Badibacite, né? Badibacite. Na cidade de Badibacite. Também já esteve em Cedral. Cedral. Fazendo essa campanha. E essa campanha representa o quê? O que significa? Nós disponibilizamos para todos o exame de sangue gratuito, que é o que mais detecta. Que é para ver o índice do PSA. Todos os homens acima de 50 anos... Gratuito. Gratuito. Ele vai até lá, tem todos os esclarecimentos sobre a doença, quando tem dúvida. Sempre que a gente pode, nós estamos acompanhando e ficamos disponíveis. E a disponibilidade é do exame de PSA? De PSA, exatamente. Quer dizer que ele só vai lá, doar o sangue, vai lá tirar um sanguinho. Exatamente. Aqueles que dão alterado, a gente procura depois e passa o resultado. Ah, o resultado não sai na hora, doutor. Não sai na hora. Que é uma... Que, assim, talvez este seja o nosso último ano que não sai na hora. Nós acabamos de receber... Essas campanhas são feitas todos os anos? Todos os anos. E agora a gente recebeu uma doação de uma máquina que é possível soltar o exame na hora, como se fosse um kit de glicemia. Isso vai ajudar bastante. Quer dizer, se já detectar que o PSA está alterado daquele paciente, ele já fica com o resultado. Agora, no caso dessa campanha desse ano de 2023, detectou o PSA alterado ou com índice alto, aí depois o hospital entra em contato com o paciente? É importante, assim, entender que PSA alterado depende muito de quanto era anteriormente. Porque, assim, o exame de PSA sozinho, ele é um bom parâmetro para se detectar câncer. Porém, o que é mais importante no exame é você saber a cinética, o quanto ele vem aumentando ao ano. Há os PSAs que aumentam muito rapidamente, mesmo quando o paciente tem aquilo que a gente chamaria de normal, isso daí nos chama muita atenção. Por exemplo. Por exemplo. O paciente tinha um PSA esse ano de meio, o ano que vem ele tem 4, ele subiu 3 pontos e meio em um ano. Isso não é normal. Ah, quer dizer que... Apesar de que 0 a 4 é considerado normal. De 0 a 4 é considerado normal. Só que no ano passado ele tinha meio e agora ele foi a 4. Ou seja, aumentou... Aumentou... De forma exponencial. Exatamente. Aí, isso é preocupante. Isso é preocupante. E aí, às vezes, o paciente tem um PSA, eu não sei as referências, eu vou escutar, de 10, no ano passado, e esse ano está com 11. É. Ou seja, a cinética, a velocidade do aumento é menor. É menor. Aí, quer dizer, está menos preocupante, às vezes, alguém que tem um PSA de 11 do que aquele que apresenta um PSA de 4. Muito bom. É isso, doutor. Isso, e bem entendido. E veja só, tanto células benignas, prostáticas, quanto malignas, produzem o PSA. A diferença é que a célula maligna produz 10 vezes mais PSA do que a benigna. Entendeu? Então, por exemplo, se o indivíduo tem uma próstata grande, ele pode ter um PSA grande sem necessariamente ter câncer. O perigoso é aquele cara com próstata pequena e PSA alta. Doutor, a questão da próstata, ela aumenta naturalmente? A próstata aumentada é a preocupação? Como é que a gente tem que ver isso? Aumentar a próstata é uma coisa inerente da idade. Conforme a pessoa vai envelhecendo, a próstata aumenta? Todos vão aumentar, essa é a grande maioria. Uns aumentam mais, isso é meio genético, outros menos, mas só próstata aumentada não significa doença. A próstata tem preocupação em duas situações. Aquelas que obstruem o canal e que não permite que o indivíduo tenha uma micção normal, que urine normalmente, ou se ela tem tumor. Mas não necessariamente uma próstata aumentada, só por ser aumentada, ela necessita de interferência médica, nada disso. E tem medicação para reduzir o tamanho da próstata ou não há necessidade? Existem dois grupos de remédio que tratam a próstata. Aqueles que diminuem o tamanho da próstata e aqueles que melhoram o fluxo urinário. São esses dois grupos. E hoje, a terapia melhor é a terapia combinada. Aquela que não deixa a próstata crescer e que também ajuda o indivíduo a ter um fluxo urinário bom, um exaseamento vesical bom. Independente dele ter um câncer ou não ter um câncer. Isso é independente. É só para voltar aquela micção lá de quando o cara tinha lá seus 18, 16 anos de idade. Isso mesmo. Porque vai mudando, né, essa micção. Vai mudando. E é interessante assim, normalmente a próstata que obstrui, ela é benigna. Entendeu? A próstata que dá sintoma urinário precocemente. O tumor, normalmente, ele é de zona periférica. Difícil. Quando ele dá sintoma é porque ele já está avançado. Ah, quer dizer que não é porque o cidadão está com problema de urinar, está com aquela urina mais fraquinha, que em decorrência da próstata aumentada, que aquilo seja um câncer. Não, não necessariamente. Doutor, a gente falava sobre essa questão do aumento da próstata. Agora, a gente fica falando de próstata, de micção. Mas qual que é a grande dica, assim, para a gente poder entender? A importância da próstata no corpo do homem, para que ela serve e o que deve ser feito para... Enfim, é que a gente, eu sou advogado, fica um pouco complicado, mas eu estou aqui fazendo perguntas, doutor, como se fosse, eu acho que é a pergunta de quem está em casa. O que é a próstata? A nossa próstata, ela é responsável pela perpetuação da espécie. Perpetuação da espécie? Não que ela produza o espermatozoide, mas ela produz o líquido que carrega o espermatozoide. Quer dizer que a próstata no corpo humano só produz aquele líquido seminal, do sêmen? É, produz o líquido seminal, não é, produz o espermatozoide. Mas é através dali que você vai ter fertilização. Sem a próstata, nós ejacularíamos seco. Por isso que quando você retira totalmente a próstata do indivíduo, ele ejacula seco. Mas é possível ejacular seco? É possível, ele tem toda a sensação. Na velhice, é que ainda você não chegou nesse ponto. Mas na velhice... Ainda vou me preparando. Vai se preparando. Porque na velhice você vai perceber que mesmo não tendo operado a próstata, o volume do ejaculado vai diminuindo. Muita gente... Isso acontece pelo menos na grande... Na 90% dos homens. Não são todos. Mas a grande maioria, sim. Diminui a quantidade do líquido. Não que o líquido realmente diminua naqueles que não tiraram a próstata. Mas ele começa a ter uma ejaculação retrógrada. Ao invés do líquido ir para fora, volta para dentro da bexiga. Entendeu? Eu já ouvi falar dessa história. Então, isso daí, e quando se toma remédio, que dilata o canal, também acontece isso. É pela resistência e pelo crescimento da próstata. Então, assim, ter próstata não significa, não interfere em função sexual. Acontece, ter próstata acontece na fertilização do homem. Certo. Quer dizer, então, que o fato do indivíduo ter a próstata ou não ter a próstata, porque foi obrigado a retirar, não interfere na função erétil. Exatamente. O grande temor da questão da função erétil é que os nervos da ereção são paralelos à próstata. Então, assim, o que acontece? Na cirurgia... Na cirurgia, pode haver um extravasamento desse tumor em direção ao nervo e você ter que tirar, às vezes. Pode acontecer do próprio estiramento do nervo atrapalhar a ereção. Então, é por isso que esse temor de quem tira a próstata, mas quanto mais tecnologia está se usando hoje, menos risco tem isso. A preservação do nervo, porque o nervo está paralelo à próstata, muito próximo. Então, é por isso que quem opera a próstata tem medo. Quer dizer, o medo é na cirurgia. Exatamente. Porque, na realidade, uma coisa não deveria interferir na outra, que não interfere. Não deveria interferir. Dificilmente quem tem uma próstata benigna, por exemplo, ele vai ter uma disfunção sexual. Isso só acontece no câncer. Por quê? Porque os tumores são de zona periférica. Quando é benigno, quem cresce e obstrui o canal é o meio. Quando você tira só o meio, isso não acontece. Não atrapalha a função sexual. Doutor, e com que idade o homem deve começar a ter essa preocupação? Com quantos anos, já que a gente estava falando de idade? A idade é importante, porque a idade depende muito da sua história familiar. Se você tem casos na família, o tumor, o que é um câncer? O câncer é uma célula que, por um motivo qualquer, ela recebe uma informação genética errada. Então, ela tem uma mudança no DNA dela. Isso serve para todos os tumores, de uma maneira geral. O que acontece? Quanto maior essa mudança que ela sofreu, maior é a agressividade do tumor. E essa mudança genética, ela pode adivir da minha hereditariedade, por exemplo, porque eu tenho pai, tenho irmão, tenho tios que teve tumor de próstata. Então, também tenho tendência a ter, isso chama alteração genotípica, porque veio do meu gene. Ou posso trabalhar, por exemplo, numa indústria de substâncias radioativas. E tive o meu DNA mudado pelo meu trabalho. Isso chama... Acontece isso. Acontece. Quer dizer que, dependendo de onde o cidadão trabalha, exposto à radiação, ele pode ter a mudança do DNA, que aí vai gerar... Isso chama uma alteração fenotípica. Mas, de qualquer maneira, quer vinda do meu gene, quer vinda do fator externo, o DNA da minha próstata, da minha célula prostática, se modificou. E isso que nós chamamos de tumor. E aí, essa célula vai se amontoando, vai criando tumor. A célula tumoral, para você entender de uma maneira bem simples, quando essa célula sofre uma alteração no seu DNA, é como se ela tivesse enlouquecido. Então, ela começa a se multiplicar rapidamente. Daí a palavra tumor, que se criou, então, uma tumoração, uma nova colonização de células que crescem. Então, por isso que todos os tumores são chamados, ou todos os cânceres, de uma maneira geral, são chamados de tumor. Ah, quer dizer, aquela reprodução de células... Ela é rápida. A multiplicação celular é rápida. E aí, mas veja bem, é uma parte que eu não consigo entender. Por que que, às vezes, dá na próstata, ou vai para o intestino? Isso é do gene e daquilo que ele foi exposto? Exatamente, do que foi exposto. Aonde vai acontecer a mudança desse DNA da célula, que ela fica enlouquecida, e ela pode acontecer na célula prostática, como pode acontecer em outra célula? É, tumor, em geral, por exemplo, próstata é multifatorial, né? Então, quer dizer, por exemplo, o indivíduo é um sujeito que consome grande teor de gordura, como são os americanos. Eles têm uma das maiores incidências de câncer de próstata. Peraí, então o senhor está dizendo que a alimentação... Exatamente. Pode estar relacionado à etiologia do tumor. Então, doutor, eu vou pedir o seguinte, quem está em casa, anota aí, pega a caneta. O que se deve fazer e qual é esse estudo que se tem sobre alimentação? Normalmente, por isso que a obesidade, muitas vezes, está muito relacionada a tumor de próstata. Isso não é necessariamente uma regra, só porque você está com um acima do peso que você vai ter tumor. Mas é importante a gente não estar acima do peso. É importante a gente cuidar da nossa alimentação. Isso está provado, por exemplo, países que têm alto consumo de gordura têm maior incidência de câncer. Então, gordura animal... Por exemplo, nos Estados Unidos? Por exemplo, nos Estados Unidos. Na última pesquisa, a França aparece como um dos locais do mundo mais frequentes de câncer. Mas, por exemplo, o Japão, que tem muito mais tendência de consumir alimentos que não são derivados de gordura animal, eles têm uma frequência mais baixa. Então, está relacionado à alimentação. Não é só aquele cidadão que está exposto a uma radiação ou que tem a genética. A alimentação pode causar. E quais seriam os alimentos, doutor, que devem ser evitados? Evitados os gordurosos e que devem ser consumidos principalmente leguminosas, que são as castanhas. Nós aqui temos o privilégio, gostamos de comer feijão, por exemplo. Feijão faz bem? Faz bem. Feijão é uma leguminosa. Faz bem. As castanhas, de uma maneira geral, tudo isso é protetivo para tumor. Tudo que vem da terra, no sentido de frutas, legumes... Exatamente, tudo isso é protetivo. Arroz, feijão... Então, leguminosas principalmente... E proteína, carne, ovo? É, carne e ovo não tem tanta relação, mas a gordura animal, sim. A gordura animal. Quando o senhor fala gordura animal, nós estamos falando... É, é a picanha gorda. Poxa, o médico falou para mim, doutor, que eu devia tomar líquido e queimar a gordura. Aí pôs a picanha na churrasqueira e tomei cerveja. Aí não vale, né? Muito bom. É, doutor. Então, alimentação é importante. Alimentação é importante, atividade física é importante. Atividade física também. E atividade sexual também. Quando o indivíduo ejacula, ele esvazia a próstata. Então, assim, muita gente me pergunta, mas será que é bom ter relação? Será que é bom ter... Ou não é bom? Quer dizer que uma vida sexual ativa... É claro, desde que seja saudável... Saudável. É saudável também para a próxima. É saudável para a próxima. Uma boa dica aí, né? Sem dúvida. Você que está achando que tem que parar, não para não. É verdade, verdade. Doutor Mesquita, então nós já sabemos da alimentação, sabemos da atividade física, sabemos da atividade sexual, de manter-se num peso adequado. Tem estudos para isso que no Japão, menor índice. Tem estudos. E no Brasil, esse índice tem aumentado? Tem... Como é que está, assim, em termos de Brasil? O índice de tumor de próstata tem aumentado exatamente por causa da melhora da educação, a melhora da informação. Talvez já tivesse isso. Porque antigamente todo mundo morria de nona tripla, água no pulmão, né? E morria muita gente de câncer de próstata, porque já chegava com um diagnóstico de doença avançada. Então, o número, você vê, o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, a chance que ele tem de morrer em 10 anos é muito baixa. A chance dele viver 10 anos é de 99%, diferente dos outros tumores, quando você descobre ele precocemente. Dos outros tumores, é em torno de 60, 65. Então, você vê que o tumor de próstata descoberto em início, ele te dá uma sobrevida muito boa. E qual a idade ideal para começar a se preocupar com esses exames? Aos 40 anos, os que têm história familiar, mas a Sociedade Brasileira de Urologia tem recomendado 45 anos. 45 anos. Na nossa campanha, por toda uma questão de logística e também da doação do exame, a gente tem feito a partir dos 50 anos, né? A partir dos 50 anos da campanha. E aí, só para deixar o recado e falar da campanha, a próxima cidade vai ser em Guapiaçu. Guapiaçu, que a gente vai estar esperando todo mundo lá. Então, você que é de Guapiaçu, dia 22, vai ter essa campanha, vai lá, faça seu exame de PSA em Guapiaçu. Exatamente. E está sendo pré-agendado, não é certeza ainda, dia 29, talvez, vai acontecer em Uxoa. Em Uxoa. Estamos tentando... Estamos tentando acertar. Preparar. Doutor, e Badi Bacite, Cedral, foi um sucesso? Foi um sucesso, foi um sucesso. Badi Bacite, acho que, assim, a gente teve muito apoio de todos, né? A prefeitura foi de uma... Foi parceira. Parceira. Nos acolheu, né? A divulgação da televisão nos ajudou bastante. Acho que foi muito bom. Então, agora vai dar tempo de a gente estar divulgando de Guapiaçu. Então, vamos mostrar que você, que é de Guapiaçu, ouviu aqui no Pódio Doutor e acima... Homens acima de 50 anos com exame de PSA. Isso aí. Doutor José Carlos Mesquita, é uma grande... Poxa, estou muito feliz de tê-lo recebido aqui. E o senhor tem aí algum minutinho para se despedir do nosso público e deixar o seu recado final. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu, como médico, fico, assim, muito feliz. Não tem nada que nos deixa mais felizes quando você vê alguém curado de uma doença que eu, quando era criança, acreditava que era mortal. Então, isso para a gente é um prazer enorme. E essa oportunidade a gente só tem naqueles que são realmente previdentes, naqueles que se cuidam. Então, eu quero contar com a presença de todos aí nessa campanha, nesse esforço que o Hospital de Base tem em te proporcionar uma boa saúde. E muito obrigado aí pela oportunidade. Tá certo. Esse é o doutor José Carlos Mesquita, urologista renomado aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Atuante aqui do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Doutor, a caneca é um presente do programa. Muito obrigado. Para o senhor guardar de lembrança aí da sua estada aqui. E você que está em casa já está sabendo. Guapiaçu, dia 22, a campanha do Hospital de Base, no novembro azul. Um ótimo sábado e até a próxima semana. Um ótimo sábado e até a próxima semana.